Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda hoje no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Lá, a presidenta faz a abertura oficial da colheita da safra brasileira de grãos 2013-2014 e também do plantio da segunda safra. A previsão para a colheita deste ano é de 200 milhões de toneladas de grãos. A presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco em helicóptero do Palácio da Alvorada para a base aérea de Brasília. Dilma Rousseff deve retornar à capital federal por volta das três e meia da tarde de hoje. E também hoje, a Receita Federal divulga logo mais às 11 horas da manhã o balanço das atividades aduaneiras em 2013, incluindo o combate à pirataria e também ao contrabando. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.